Eu estou pronta para o jogo, o jogo da vida, o jogo dos teus sonhos, o jogo das tuas metas de conquistar tudo o que você sempre sonhou. Esse é o jogo da vida, ganhar ou perder. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre continuar andando, continuar indo atrás dos seus sonhos, é sobre não desistir. A diferença entre pessoas de sucesso e perdedores é desistir. Você desistiu ou você fracassou? Você que está aí do outro lado, pergunta para você, você fracassou ou você desistiu? Você conquistou os teus sonhos? Não? Você desistiu ou fracassou? Eu te dou a resposta, você desistiu. Porque quando você desiste, você deixa de sonhar. Você pode fracassar mil vezes, o que você não pode desistir. Se hoje eu sou a treinadora do co-criador milionário, é porque eu fracassei mil vezes, mas eu não desisti. E isso me tornou Helena Urives, treinadora de co-criadores milionários. E é isso que você está convocado para esse jogo, continuar andando, porque só termina quando você conquista a vida dos teus sonhos. Do contrário, ainda não acabou. E eu estou aqui para te ensinar através da minha experiência como eu conquistei a vida dos meus sonhos. Como eu conquistei todos os meus sonhos. E hoje eu já estou no próximo nível de sonhos. Os sonhos que eu tinha lá atrás, todos estão materializados e conquistados. E é lógico que hoje eu tenho novos sonhos. E é para esse nível que eu vou te levar. Isso é ser um co-criador milionário. Eu estou pronta para o jogo. E você?